Foi com o propósito de inovar que André Lima criou a Evoque Auto Center. O empresário está desde os 18 anos de idade no mercado e sabe como ninguém a lidar com reparos de automóveis e consertos em geral. A responsabilidade é o compromisso da empresa, que garante um atendimento personalizado, oferecendo aos seus clientes um serviço de qualidade. Muitas pessoas, hoje em dia, tratam os seus automóveis como filhos mesmo. Então, a partir do momento que você traz um veículo seu para cá, você transfere aquela responsabilidade do seu veículo para nós. Então, nós vamos procurar sempre tratar ele cada dia mais com carinho, fazer um serviço bem feito, com qualidade. A Evoque Auto Center oferece diversos serviços, como polimento cristalizado, restauração de veículos e repintura. Além disso, a empresa tem parcerias com todas as seguradoras, particulares e associações. Com tantos anos no mercado, a Evoque é, sem dúvida, sinônimo de confiança. Para mim, o segredo do sucesso é, primeiramente, você colocar as coisas nas mãos de Deus e depois você fazer tudo com carinho. E aí A Evoque Auto Center